Tudo pronto ao penúltimo de hoje. Entraram pela variante, junto aos paus, Candy Free lá por fora, Estrela Mariana, cabeça a cabeça, explosiva tag em terceiro, torturada, balançada em quarto, Cuca Morena em quinto e sexta aberta, Jesse Smith, em sétimo, junto aos paus, aletada na fé, último, Hadley, um toro na curva, chegada, vão entrando pela reta final, Candy Free, Estrela Mariana, Estrela Mariana e Candy Free perfeitamente emparelhadas, cabeça a cabeça, a Candy Free tem meio corpo de vantagem, Estrela Mariana vai se atirando para dentro, opa, se atirou para dentro mais uma vez, avança por fora, explosiva tag, avança Cuca Morena, Pisaram os trezentos do vencedor, explosiva tag, tomou a segunda, vem pequenina, livrou a cabeça e pescoço, sumiu o corpo, um corpo inteiro, a Candy Free em segundo, Cuca Morena por fora, tomou a terceira, tomou a segunda, na ponta lá por dentro, a número três na manta, explosiva tag, a Cuca Morena cá por fora, avança, eleta da na fé, explosiva tag com dois e três, Cuca Morena e eleta da na fé, lutam pela segunda, cruzam a faixa final, explosiva tag, Cuca Morena, eleta da na fé, Candy Free, torturada, Estrela Mariana, Hadley até, Ah, Jess Smith, vamos aguardar o placar.